Você que acompanha diariamente aqui o jornal da Record News em multiplataforma, tomou conhecimento que recentemente 22 membros da cúpula do PCC, primeiro comando da capital, foram transferidos para presídios federais. Foi uma operação muito grande e tal. E aí a questão que se coloca é o seguinte, se com isso eles perderam força, se eles não perderam força, o que é que isso significa na história do PCC? Hoje nós temos aqui um convidado no estúdio para conversar um pouco sobre esse assunto, que é o jornalista Bruno Paes Manso, gentilmente, aqui conosco. Bruno, muito obrigado pela gentileza. Bem-vindo, é um prazer em conhecê-lo. Muito obrigado. Bom, Bruno, estou aqui com um exemplar do livro, que se chama A Guerra, a Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil. Então a pergunta é o seguinte, posso dizer que o PCC inovou na maneira de fazer crime no país ou não? Acho que sim. Pode ser? Sim, sim. Ele criou um novo modelo de negócio, principalmente no tráfico de drogas, né? E também uma forma de organizar o crime a partir dos presídios. Então hoje eles funcionam como uma espécie de agência reguladora do mercado de drogas, né? Caramba, agência reguladora do mercado de drogas? Porque você vê, hoje São Paulo é o maior mercado consumidor de drogas e distribuidor de drogas e o Estado é o menos violento do Brasil. Então, de alguma forma, se organizou essa distribuição e essa venda, que permitiu que eles conseguissem alcançar as fronteiras da América do Sul, passassem a distribuir para o resto do Brasil e tudo a partir dos presídios. Então eles se tornaram multinacionais. É, pois é, eles se expandiram, são uma rede, né? Criaram uma ampla rede de distribuição. Não só no Brasil? Não, eles chegam hoje nos produtores e grandes fornecedores e agem no atacado. Distribuem a partir desse volume atacadista de mercadoria para outros mercados varejistas, né? Nos outros estados, distribuem, fazem conexões com outros grupos e outros traficantes nos diversos estados do Brasil. Agora, Bruno, geralmente quando a gente fala, por exemplo, de uma corporação privada, tem um CEO, né? Tem um cara lá que liderou isso, bolou essa. Aqui tem também? Sim, eu acho que o Marcola e o grupo dele, né? A partir de 2003, eles surgiram com essa ideia de passar a financiar o crime com o tráfico de drogas, que até então não era o ponto principal do PCC, eles cobravam principalmente mensalidade dos filiados e conseguiram costurar a partir dos telefones celulares dentro das prisões, né? Manter uma conexão e, de alguma forma, criar um discurso de que o crime fortalece o crime. Todo mundo tem a ganhar se parar de guerrear entre si. E, de alguma forma, estabelecer uma visão mais profissional de vendas, né? E foi expandindo, porque as pessoas iam para dentro dos presídios e os presídios eram dominados pelo PCC e acabavam submetendo a essa liderança. E assim foi se expandindo para outros estados. Em alguns estados também surgiram grupos rivais e a violência cresceu em vários estados, entre o PCC e grupos rivais. O próprio Comando Vermelho passou a ter uma série de rivalidades em diversos estados, principalmente a partir de 2006 com o PCC. Mas o modelo de negócio que o PCC criou se espalhou para todos os estados do Brasil. Praticamente todos os estados do Brasil. Hoje tem uma gangue prisional que estabelece... Uma gangue prisional? Sim. Que comanda de dentro da prisão? Sim. E que conecta com os territórios e organiza o crime a partir de dentro das prisões. Os presídios viraram uma espécie de escritórios, né? E o lugar onde eles fazem o networking e estabelece os montados. Networking? Vila madrugada, as coisas vão transformando. Olha, é inacreditável. A gente acha que às vezes cria uma solução, mas está criando um problema também, né? Então os presídios, a partir de determinado momento, quando ficaram superlotados, em vez de controlarem só o crime, eles fortaleceram as gangues prisionais, porque eles passaram a gerir o interior dos presídios, né? Então são efeitos colaterais que a gente não imaginava que fossem surgir com determinada política pública, mas surgiram, né? Agora, Bruno, vou perguntar o seguinte. Para que esse modelo de negócio se expanda, logicamente tem que ter dinheiro. Tem que ser a moeda e espécie. Sim. Quer dizer, esse dinheiro não passa pelo sistema bancário. Não, hoje tem a polícia e o Ministério Público investigam, na verdade isso é muito pouco investigado, né? Deveria se investigar muito mais, mas já existem contas e esquemas de contas fora do Brasil com esquemas de doleiros parecidos com outras atividades criminais e essa tecnologia também passa a ser usada pelo tráfico de droga. Então vai para fora, depois é esquentado aqui dentro, entra na economia formal, assim como outras atividades criminais. A própria corrupção, o dinheiro da corrupção, muitas vezes tinha esses esquemas muito sofisticados que acabam sendo usados também em outras atividades criminais, né? Bruno, aqui no livro, então, A Guerra, é possível também saber quem é que dirige o Departamento de Recursos Humanos, do PCC, em busca de talentos possivelmente líderes, que as empresas querem líderes. É, esse, na verdade, é um desafio, né? Porque eles vendem uma grande ilusão para a molecada, como se o crime fosse uma alternativa a ser seguida e a partir de um discurso que, olha, o sistema nos oprime, nos extermina nas quebradas, nas periferias ou aqui dentro das prisões, vamos bater de frente com o Estado. A solução é bater de frente com o Estado, a gente morre... É desafiar o Estado? O Estado é o nosso inimigo, o discurso do PCC é esse. Em vez de nos matarmos uns aos outros, vamos bater de frente com o sistema. Então, eles têm um discurso para, dessa forma, seduzir uma masculinidade em formação, que tem raiva, muitas vezes, porque testemunha um massacre da polícia ou as condições do sistema penitenciário. E, assim, eles seduzem com esse discurso de vamos para cima do Estado. A gente morre antes dos 25 anos, mas morre como homem. E a gente precisa desconstruir, justamente, mostrar que isso é uma grande ilusão. O desafio do Estado, o desafio da sociedade é justamente mostrar, olha, isso é um sonho equivocado. Existem outros sonhos para você acreditar. Bruno, nessa guerra também tem alguma trégua assinada informalmente entre o representante do Estado, que às vezes pode ser o governador, e o PCC? Eu não acredito. Eu e a Camila estamos há muito tempo nisso. Eu acho difícil e nunca identificamos nenhum tipo de indício nesse sentido, apesar da situação ser muito favorável para os dois lados, porque são 230 mil presos em São Paulo para 100 mil lugares. E não há rebelião, e não há fugas. O PCC conseguiu administrar o interior das prisões e também, do lado de fora, os homicídios nunca tiveram tão baixo historicamente. Então, a existência do PCC, de certa forma, é conveniente para essa paz dentro dos presídios e fora também. Por outro lado, eles nunca ganharam tanto dinheiro. Então, no sistema, na penitenciária de presidente Wenceslau, onde eles passaram, as grandes lideranças passaram os últimos 12 anos, eles conseguiram articular justamente essa expansão para fora de São Paulo e para fora do Brasil, como a gente viu. Então, os dois ganharam com esse equilíbrio. Mas, ao mesmo tempo, a polícia continuou sendo violenta, eles continuaram prendendo lideranças do PCC, continuou uma ação muito forte por parte do Estado. Então, me parece que há um certo jogo de xadrez muito tenso. Cada um cede um pouco, cada um movimenta um pouco, tentando ver quais são os limites de cada um dos lados. Agora, o que é que essa empresa vende? Eu acho que o tráfico de... Além de sonho, por exemplo? Droga, droga, a grande, a principal mercadoria do PCC, né? Então, hoje o Brasil... A droga, você está falando de cocaína? Cocaína e crack, né? E crack. Principalmente, depois dessa expansão e dessa expansão do PCC para os demais estados do Brasil, o crack passou a chegar nos demais estados como nunca havia chegado antes e virou um problema social muito grande nos demais estados brasileiros, outras capitais do Nordeste e do Norte, por exemplo. E também outras atividades criminais, combustível adulterado, passam a também, muitas vezes, alguns empresários começam a esquentar o dinheiro em transporte clandestino, transporte coletivo. Existe toda uma economia criminal também que vive em função desse dinheiro. O próprio roubo a banco, que passou a se expandir de caixa eletrônico 24 horas, que passou a se expandir no Norte e no Nordeste do Brasil, ocorre muitas vezes com planejamento em decorrência da escassez do recurso do capital, que eles precisam de dinheiro para comprar mercadoria e multiplicar esse capital. E o caixa eletrônico virou uma estratégia para conseguir essa verba. É uma entidade eminentemente capitalista. É assim, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Interessante, realmente, extraordinário. Está tudo contado aqui. Tá, tá. O que a gente conseguiu, a gente tenta contar um pouco dessa história aí, dessa trajetória do nascimento até o momento atual e como transformou a cena criminal brasileira, né? Bruno, obrigado. Eu posso ficar com o livro? Pô, por favor, é seu. Obrigado.